Sim, somos morangos e depois é o que escolhemos. Nós, só nós, como queremos. Nós somos genuinos, sem tabus. E só o nosso instinto nos conduz. Temos ideias nossas, sem amarras. Temos palavras próprias, temos garra. Temos o sal que nos distingue dos demais. Nós, morangos, com a nossa linguagem, os nossos sinais. Ser original é ser fiel a si próprio. É pensar por si próprio. É escolher por si próprio. Ser livre é ser feliz e ser feliz é tudo. Faz o mundo à tua imagem. Agarra o teu futuro. Morangos com açúcar. Segunda-feira, na TVI.